Ah, vocês acharam que eu ia esquecer dele mesmo. Óbvio que não, né? Eu não iria esquecer aqui do nosso digníssimo Anime Champions. Obviamente que agora vai mudar um pouco as coisas no canal, então a gente vai manter Blocks Fruits e Anime Champions junto, né, mano? Só alegria, só agradece. Então, assim, né? Pra não deixar todo mundo triste, a gente deixa todo mundo feliz. Vai ter Blocks Fruits e vai ter Anime Champions. Demorou? E, mano, acabou de atualizar, tá? E, assim, eu tô a 30 e... Sei lá. Tô acordado há muito tempo. Enfim, rapaziada. Ó, Halloween is here. O Halloween é aqui. Dois novos Halloween... Do Missão de Halloween no Hub. É... Novo Hub de Halloween. É... Nova Ride das Formigas, finalmente, lá do Hunter x Hunter. É... Black Holy Orb vai ser removida no próximo update, ok? E os campeões nunca mais vão voltar. É... 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 Pera... Every two arrows, new words, powerful... Tá, isso aqui eu não entendi. É... Calma, que o meu inglês não é tão bom. É... New Candy Currency. É... Tá, você consegue doces de inimigos que tem abóbora, pelo que eu entendi. É... A gente pode abrir essas Pumpkin Orbs pra conseguir coisas de Halloween, tipo skin, pelo que eu vi, tem personagem. Não sei se é só skin ou se é só personagem. É... Pumpkin Orbs, Small Changes... Ah... Buffoos... Damage to Match... Tá, basicamente é isso. Ah... Teve level cap? Não, não teve level cap. Ainda continua no 110. Acho que foi uma atualização mais simples, né? Ah... Eles mudaram o Spawn. Como a gente pode ver aqui, as Orbs vão sair. A gente pode roletar aqui por... Por... Por Candy, né? A gente vai ter que juntar os Candies aí. Deixa eu ver se na questão de dano mudou alguma coisa. Ah... Vamos ver aqui. Tá Cash 91... 72... 79... Ah... Tá bom. Aqui mudou alguma coisa? Aparentemente também não. Ah... Vamos ver no inventário. Não. Game Pass aqui. Oh... Veio um negócio agora pra comprar. Ah... Ah... A gente pode comprar isso aqui? Não. Ah... Não tem mais nenhuma Game Pass. Isso é bom, né? Mas a gente agora tem a opção de comprar Candies ali. Que não deve ser tão interessante pra gente. Daily Crash aqui eu posso pegar. E... Pera. Nossa, não veio o Novo Mundo. Não veio o Novo Mundo. Holy, holy, holy. Tá, acho que por isso que não teve... Por isso que não teve... Nossa, mano. Eles demoraram tudo isso, tipo, pra... Pra isso, né? Ah... Eu sei que tem duas missões agora no Hub. Que foi o que eles falaram, né? Ah... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah... Não. Deixa eu ver se tem aqui algum... Ah... Pera. Pode ser esse livro aqui. Ah, não. Aqui, ó. A gente pode falar aqui. Eu acho que é o Kira esse daqui. Ah... Olá, mortal. É... Comple... Sem raids? Holy moly. O que... O que... O que tu tá querendo fazer comigo, viu? Senhor Arqueira. Senhor Arqueira. Mano, como assim? Sem raids? Pera aí. Tem mais... Tem mais quest, né? Tipo, a gente tinha visto a questão de quests. Ó, 24 de 26. Tem mais uma. Tem mais uma. Deixa eu desequipar o meu time aqui pra gente poder dar uma olhada. Cara, aparentemente, acho que nessa update não vai vir tanta coisa assim, né, mano? Ah... Deixa eu ver se tem mais missões. Tipo, se o Kira continua com missões depois. Não, é uma de... De... De coisa. Ah... Então, era pra ter mais uma aqui. Tic-tac. Ah, tá aqui, ó. Crimson Rose. É... Hello... Champion City. É... Fim de... Ah, Jack... Ah, tá. A gente precisa encontrar... É... Lanternas. Tá, a gente... Será que a gente encontra por aqui? Pô, isso aqui é bom que a gente pode voar. Ó, deixa eu ver se é isso... Eu acho que é isso aqui, ó. Não? Jack a Lantern. Tá, é alguma coisa de lanterna. Pra mim, isso daqui é negócio de abóbora, pô. Pera, será que é essa daqui que tá escondida aqui atrás? Ah, isso aqui, ó. Tá. Nossa, ganhei candy pra caramba. Então, beleza, ó. Ó, a primeira aqui atrás do... Do... Do rolê. Então... Ah, é provavelmente aquilo lá mesmo, tá? É... É... É essa daqui, ó. Essa... Essa que tá acesa. Porque Jack a Lantern é essa que tá acesa. Não, pera. Que tem a outra acesa aqui, ó. Ah, essa daqui real não é ela. Pera, o que difere de uma que é e uma que não é? É isso que a gente vai ter que descobrir aqui agora. Pô, vou ter que ficar no Adivinholis pra saber qual que é e qual não é? Então tá. Ó, essa daqui de cima provavelmente é. Não? Pô, como é que a gente vai diferenciar uma da outra? Aí dá uma pegada em Anime Champions. Tipo, eu não sou uma pessoa de reclamar e tal. Nossa, consegui me jogar lá embaixo, mano. Meu Deus do céu, cara. Consegui fazer a proeza. Nossa, eu ainda voltei sem correr. Pronto, voltei. Agora eu tô correndo. Tá, será que tem alguma aqui escondida por aqui? Aqui não. Larari! Provavelmente deve ter pra cá, ó. Ah, ela é verde, ó. Ela é verde. Diferente dos outros, ela é verde. Tá, então deixa eu pegar mais essa, né? Então, uma lá atrás do negócio de DPS. Outra aqui nesse cantinho. Beleza. Estão faltando mais três. Então a gente já entendeu que a abóbora que a gente precisa encontrar, ela tem o detalhe verde. Tá. Seguindo a lógica, pode ser que tenha alguma aqui dentro. Alguma escondidinha aqui em algum lugar. Não. E pode ser que tenha alguma na árvore aqui, ó. Porque, tipo, aqui é um lugar propício a isso, né? Tipo, aqui tem bastante espaço. Então, tipo, aqui em qualquer... Ó, tem uma aqui, ó. Ah, moleque, eu tô ficando craque, ó. Sabia que ia ter uma na árvore? Então a gente já pegou três, tá faltando só mais duas. Eu não acho que eles deixariam, tipo, uma muito próxima da outra. E então, talvez o próximo lugar que a gente poderia... Será que tem alguma coisa aqui por cima? Deixa eu vir aqui até no máximo aqui em cima. E olha, se você não tiver nada aqui, voa, mano. Pra você pegar essas pupks aqui... Update sem chetal, não é update. Olha, pelo que eu acabei de ver, parece que vai ter outros mundos. Só que eles vão ser, tipo, adicionados de tempo em tempo. Não entendi isso aí muito bem. Vou esperar acontecer pra poder ver. E eles acabaram com todo o meu divertimento aqui. Tava tentando procurar as próximas pumpkins e eles me atrapalharam. Então, ó, a gente pegou uma aqui atrás do negócio de DPS. Outra ali no cantinho. E uma aqui no negócio de... De Kirks. Então, tipo, pode ser que tenha... Mano, tá faltando duas, cara. Eu já não vejo mais muito sentido, tipo, em alguns lugares. Tipo, aqui seria... Eu acho que seria muito tryhard, tipo... Nossa, tem que esconder, tipo, num lugar muito doido, né, mano? E, ó, pelo fato da gente conseguir 30k de candies, eu acho que vai ser mais tranquilo de pegar a candies. Achei que teria um aqui em cima, ó. Porque, tipo, aqui é um lugar que eu talvez colocaria. Se eu fosse o criador do jogo, eu colocaria. Isso daí é coisas de João. Pera, essa daqui... Essa daqui, ela tá com a cara verde? Não. A gente vai ali pra conferir, pô. Não custa nada. Cara, aqui não tem nenhuma. Olha, eu acho que pode ter uma. Debaixo dos nossos olhos. Tá, aí começou a lascar, rapaziada. Porque eu já não, tipo, já não vejo mais muito sentido, tipo... Em alguns lugares. Deve, tipo assim, pode ser que elas existem de vários tamanhos. Ó, tem uma aqui, ó. Ah, tá vendo, ó. Elas podem vir de vários formatos. Elas só têm que estar com o olho verde. Então, tipo, isso aqui é muito pegadinha. Então, a gente pegou outra aqui. Fiquem de olho nos locais, né? Pra não deixar nenhuma passar pra trás. Isso daqui a gente pega na árvore? Não, não. É pumpkin mesmo. É pumpkin mesmo. Tá faltando uma última. É... Que é dos olhinhos verdes. Essa daqui é amarelo. Tipo, é um verde... É um amarelo meio esverdeado. Um esverdeado meio amarelado. Não sei o que a gente pode definir isso daí. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não. E eu queria muito já ir roletar isso daqui. Pera, isso daqui é... Não. Tá. Se a gente for seguir uma lógica. Nos lugares que podem estar, é ou no Machines ou aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Aqui. Aqui por cima. Tá. Aparentemente aqui não tem nada. Aqui pelo lado de fora também não. Só dando com o Feres, né? Tá. Então eu vou olhar agora ali nas Machines. Aqui não tem nada. Tem alguma coisa por aqui. Não. Acho que dentro dos lugares eles não... Não, tipo, não iriam colocar pra... Acho que pra, tipo, evitar qualquer conflito. Essa porta aqui não dá pra entrar. Essa daqui também não. Caraca, tá faltando apenas um. E eu não vou achar esse um. Pera, pode ser que também tá aqui no spawn, né? Tipo, na cara do Gol. Deixa eu ver essa árvore. Não, é Pupkin, João. Pupkin. Pupkin é abóbora. E eu acho que pelo menos essa zoeirinha aí eles não vão fazer, não. Caraca, tá faltando apenas uma. Mano, às vezes tá na minha cara. E eu não tô encontrando. Putz, aí... Aí é F, Joãozinho. Nossa, vamos procurar, né? Ah, você achou que ia me enganar, né? Ó, quando eu vi essa daqui, eu já sabia que era aqui. Então, ó. Pronto. Peguei aí todos. Deu o total de 50 mil candies. E daí a gente pode completar a missão. Não sei se eu vou ganhar mais alguma coisa. Nossa, eu fui pra 150 mil. Nossa, dá pra gente roletar muita coisa. Isso daqui, pelo que eu tô vendo, ou é skin ou é personagem. Depois eu vou... Eu vou... Eu vou fazer um vídeo específico roletando isso aqui, né? Tipo, pra gente poder ver o que que vem aí, né? Eu vou dar uma roletadinha só pra gente poder ver aqui. Vamos abrir um. Nossa, que bonito. Veio a máscara do Jason. 19% ali. Vamos ver o que que é. O que que ela faz. Critical. Cara, é legal que é tipo um item de Halloween, né? Então, provavelmente, não volte mais. Outra coisa que eu também tô bem ansioso pra poder fazer. Deixa eu já equipar aqui. E vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar no hard e vamos startar. Vamos ver como é que tá a raidzola aqui. Nossa, isso aqui tá muito fácil. Nossa, tem vários caminhos pra mim. Tá, me dropou. Nossa, eu gastei 5 mil pra roletar um. Nossa, aparentemente a raid aqui é grande, hein? Nossa, tipo, é no mundo mesmo, tá ligado? Pelo mundo, no mundo, no mundo, no mundo. Caraca, mano. Que doideira isso aqui. Ai, acelera. Vamos embora. Nossa, eu tava sem dash. Achei que eu ia conseguir pular, mano. Eu preciso ir pro caminho certo. Peraí. Pulou, pulou. Dash, dash, dash. Pronto. Tá, agora entra aquela questão. Tipo assim, se eu derroto e eu ganho candy ou se eu, tipo, tenho que achar as abóboras? Tipo, não entendi qual que é a brisa. Agora, provavelmente eles devem estar incrementando, tipo, um novo sistema de raid e tal. Tipo, mano, pra isso aqui tá no hard, tá muito fácil. Eu vou tentar uma no impossible depois pra ver, tipo, o que que rola. Tipo, eu não sei se é pra ter... É, tipo, abóbora ou se eu derroto, tipo... O pessoal, tipo, o que que é pra ser, se tem, tipo, alguma coisa escondida. Deixa eu dar uma olhada. Porque, tipo assim, melhor a gente ver e já tirar essa dúvida limpa. É, acho que não vai ter nada aqui mesmo, não. Tá, vamos lá. Será que a gente vai... Nossa, a gente... Oh, é uma raid bem grande. Tá, pelo menos aqui o ninho das formigas é bem reduzido. Tá, o que que é aqui? Tá, eu acho que ali é pra poder terminar. Deixa eu vir pra cá. Vamos ver o que tem. Aqui provavelmente deve ser o outro baú. Aqui, ó. Abre de sésamo. Ah, a gente ganha os candy aqui, ó. Nossa, mas não deu nenhum K? Rapaz! Tá, obviamente a gente vai testar no hard, no impossible depois. Tipo, eu fiz no hard. Tipo, antes eu achava que o hard... Pera, é só isso? Pala-se. Ah não, a gente continua aqui. Caramba! Tipo, é como se fosse o mundo normalzão mesmo. Aí, aqui no final... É o Meru? Mano, o Meru? Pô, pouquinho a vida. Pouquinha a vida. Eu vou tentar, tipo, ir no impossible ali. Ver o que que rola. Pô, eu não saberia que seria tão sussu assim. Deixa eu desviar aqui. Bom que a gente já completa uma raid. Tipo, pra completar as missões ali do Kira, a gente faz, tipo, no easy mesmo. Não precisa ficar fazendo no hardzão mesmo. Pô, eles mexeram na cara do Gon? Nossa, eles mexeram no olho de todo mundo. Então, eu não vou abrir o baúzão ali. Tá, e ganho o Candy. Legal, legal, legal. Vamos abrir aqui. E eu vou tentar... Ó, consegui 3k de Candy. Consegui o capacete do Meru-en ali. Tal. Mas, agora, eu vou tentar fazer uma no impossible, mano. Pra ver o que que rola. Se tá tão difícil assim. Ah, tem o cooldown. Cara, não é possível. Tem alguma coisa de errado aqui. Não, aqui tá mais difícil. Tá, mas eu acho que, tipo, agora a gente consegue, tipo, fazer a raid impossible sozinho. Não precisa ficar, tipo, pedindo ajuda dos outros. Tá ligado? Porque antes, mano, isso aí era chato. Tipo assim, eu gosto de fazer raid e tal. Com outras pessoas. Mas, eu quero ter oportunidade de, tipo assim, não me sentir obrigado a fazer raid com outras pessoas toda hora. Tipo, porque, pô, eu que não tenho, vamos dizer assim, muitos amigos jogando. Ou, às vezes, eles não estão no mesmo horário que eu tô jogando. Não tem como eu fazer raid com eles. Aí, antes, eu me sentia obrigado a procurar servidores públicos pra poder fazer as raids. E daí, tipo assim, às vezes você pega alguém mal educado. Alguma pessoa que, tipo assim, pô, mano, os caras, às vezes, inventavam, tipo, moda. Ficava estressado por uns negócios. Nada a ver. Enfim, tipo, tinha, do mesmo jeito que tinha gente ruim, também tinha gente legal. Não vou, não vou, não tô aqui pra poder ficar atacando todo mundo também, não. Mas, assim, só tô, tipo, dizendo minha opiniãozinha pra vocês. Minha opiniãozinha singela, tá ligado? Então, era só isso mesmo que eu queria contar e... Cara, tá bem de boa passar isso aqui. Tô gostando, tô gostando. Cara, o Impossible já não tá mais tão Impossible. E eu prefiro que seja assim, tá? Vamos ver quantas medalhas a gente consegue, tipo, passando no Impossible de boinha. É... Que, pô, vai ser legal isso aí. É... Vambora. Cara, tá muito, muito fácil. Tipo, no Impossible antes precisava... Provavelmente o boss, né? O final boss deve estar, tipo, cheio de vida. Ah, eu posso também fazer aqui, ó. Eu posso fazer aqui também. Deixa eu vir aqui pegar o meu baú. Vamos ver aqui, ó. Subi 100 ali agora. Nossa, subiu, mano. Ô, tá forte agora, hein? Não sei se é evento de Halloween. Não sei se os caras estão com medo do... Do Blocks Fruits. Não sei qual que é, tá ligado? Vamos ver aqui. E eu vou abrir... Obviamente que eu vou abrir ali o... O baúzinho... Ah, 6 trilhões. É. Aí o boss final tá com vida, hein? Aí o boss final tá com vida. Mas a gente tem tempo. Então, tipo assim, isso daí é uma vantagem. E parece que, tipo, eu tô dando muito mais dano. É, eu também tô com a passiva de... De Celestial, né? Então, tem essa questão. Pô, dando 24... É, é que eu também tô com o dobro de dano, né? Eu tenho que lembrar disso. Que depois, talvez, eu não consiga. É, eu tenho que colocar o dobro de tempo quando eu terminar. Então, por exemplo, se eu terminar em 7 minutos, eu vou terminar em 14. Então, tipo, eu vou fazer a raid bem, bem assim no time. É, não vai ter como melhorar muito meus personagens também. Porque, tipo, é... Não teve level cap. Talvez só se entrou, tipo, entrar personagens melhores, né? Que nem, tipo, mostrou ali que vai entrar o próximo mundo daqui 30 minutos. Então, tipo, daqui a pouco provavelmente tá entrando o próximo mundo, né? Não sei como eles vão trabalhar com isso daí. A gente vai ter que aguardar realmente pra eles lançarem aí o próximo mundo. E eu vou terminar de derrotar esse Meroen aqui e ver quanto tempo eu vou demorar pra poder fazer isso. É, de fato, se eu conseguir, eu vou conseguir bem no limite, né? Mas talvez dá pra ficar fazendo sozinho sim, tá? Talvez dá. Talvez dá. 7 minutos e 36. Mano, deu bastante coisa. Vou abrir aqui. Ah... Olha! Veio o negócio do Killua ali, legal. A gente já vai pegar aqui também. Deixa eu ver o que que veio. Mano, eu vi que veio skin do Killua aqui, hein? Que é legal. Cadê? Cadê? Skin do Killua. Aqui, ó. Com isso aqui a gente vai mexer. Eu vi que veio uma abóbora. Pera, cadê a abóbora? Tipo, abóbora seria uma skin... Mano, uma minhoca? Tipo, um rabo, sei lá. Ah, aqui, ó. Ah, só uma cabeça de abóbora mesmo. Bom, deixa eu ver quantas medalhas a gente farmou. Farmou 1722. Tá, bem interessante. É... Ó, 30k. 30k. Caraca, agora... 30k a gente consegue roletar ali 6 vezes. Tá no... Tá no... Tá no padrão, eu acho. Tudo bem, tivemos um shutdown. Deixa eu ver aqui agora se foi adicionado um novo mundo. E... Aparentemente não percebo nada de... De diferente. Se teria um novo mundo. Ou... Não. Pera aí, deixa eu ver se aqui a gente tem alguma coisa de diferente. Tipo, às vezes um TPE. Porque, ó. O que que tá falando aqui? Ahn... New Hub for Halloween Event. Tipo... Um... Não sei se é algo... Pra isso. É... Cara... Não sei. Falou que ia ter um novo mundo. Tá. Ali no M não tá mostrando nada. Aqui também não tem nada. Aqui não tem nada de diferente também. Ahn... Então... Vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra... Opa, opa, opa. Que eu vi um negócio aqui, ó. Spock Portal. Ahn... Ahn... Aonde está você? A gente já tá no lugar. Ahn... Pera, a gente só... Nossa, a gente só farma Candy. Nossa, tem vida aqui, hein? Tá, aqui tem alguma coisa pra gente roletar? Alguma coisa assim pra gente poder... Tá, aqui a gente não passa. Ahn... Aqui é um lugar só pra gente literalmente poder farmar Candy. Entendi, entendi. Deixa eu ver se tem alguma coisa, tipo, escondida por aqui em algum lugar, né? Ó, tinha essa parte secreta. Deixa eu ver se tá fechado... Ah, fecharam. Eles fecharam. Tipo, deixaram aqui, mas fecharam, tá ligado? Pra cá tem algum... Ó, tem essa entrada aqui. Será que vai? Não. Tipo, aqui não tem nada pra gente poder roletar. E, literalmente, a gente tá aqui só pra farmar... É... Provavelmente o dano... Eu acho, né? Acho. Que o dano deve tá reduzido e talvez, tipo, só a skin de Halloween dê mais dano, tá ligado? Mas, pô, isso aqui é muito bom pra gente poder farmar uns candy aí, mano. Isso aqui é muito bom pra gente poder farmar uns candy isola. Bom, eu acho que é isso. Acho que é mais um evento mesmo de Halloween, né? Acho que não vai ter muita novidade em si. Acho que vão ter as skins, né? Aqui a gente consegue ter mais ou menos uma base, ó. Essa daqui provavelmente é a skin do Gon. A gente vai atrás aí de tudo, ó. Tem o skate do Killua. Não sei se vai ser uma montaria. O que vai ser isso? Deixa eu dar uma olhada aqui na loja pra ver se é uma montaria. O que que é? Se tem alguma coisa aqui? Ó, dessa vez eles nem colocaram montaria na loja. É... Ué, ué, ué. Bom, dá pra gente farmar vários candies, né? E provavelmente dá pra gente conseguir bastante coisa ali. Eu acho que o vídeo já se estendeu demais. Eu vou encerrar por aqui. Vou formar uma boa quantidade de candy. E logo depois nós roleta, né, parça? Tá ligado?